Maracatu para afastar crianças do trabalho infantil, um problema que atinge mais de 140 mil jovens pernambucanos. Até quem nunca passou por isso conhece o drama da exploração. Só sei que eu vejo muita criança fazendo isso. O que você acha quando você vê alguma criança fazendo isso? Eu fico triste como eu vejo isso. ONGs desenvolvem atividades culturais no Recife e região metropolitana para tirar crianças de situação de risco. Nós trabalhamos com essas crianças e adolescentes no contraturno da escola. No horário que ela não está na escola ela vai para a instituição para não estar na rua com envolvimento no tráfego ou em qualquer outra coisa. Todos uniram forças na segunda marcha contra o trabalho infantil nesta sexta-feira. A concentração aconteceu na Praça Oswaldo Cruz e seguiu até a Praça do Carmo. Até mais que esse ano é o trabalho infantil não é legal, não compre, porque uma das formas com o maior número de crianças trabalhando é o trabalho informal. A venda da praia, o ambulante, o trabalho nas feiras livres é o trabalho informal. No Brasil é proibido o trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz. A fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho. Nos últimos três anos já foram fiscalizados em torno de 150 municípios no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata e também aqui na região metropolitana. Sempre que nós encontramos crianças ou adolescentes trabalhando para um empregador, nós realizamos o afastamento e lavramos autos de infração em face desse empregador. Ou seja, esse empregador é multado e além disso é obrigado a efetuar o pagamento das verbas decisórias a cada um das crianças ou adolescentes afastados. Quem trabalha no combate à exploração da mão de obra infantil alerta que a população pode contribuir. Primeiro, não comprando produtos de crianças que estejam sendo feitos por crianças e adolescentes, porque a gente acha que está ajudando, mas na realidade está atrapalhando, está tirando a infância daquela criança.